Pois é malta do aço, à minha frente e atrás de vocês está o sax com a cor nova, pois é, como eu tinha dito, mudámos de cor, ia ter outra cor e já tem outra cor. O carro foi todo pintado em tempo relógio, lixado, pintado para mudar de cor, vocês sabem que não é fácil, foi feito numa semana e muito pouco, um trabalho mesmo, mesmo, mesmo a correr o Gilmar, ainda estava maluco. Eu tinha feito um post no Instagram, quem me segue lá sabe, em que pus uma foto com várias cores de sacos, malta disse, vais pintar com o vermelho, vais pintar com o preto, vais pintar com o azul, vais pintar com a cor de rosa, laranja, bem, mil e uma sugestões, mas houve malta que acertou, houve malta que acertou, malta que me conhece já há bastantes anos, acertou porque eu tenho uma cor que é a minha imagem de marca, vá, sem mais demoras, vamos lá ver a cor do saxo. Aqui está, azulão, azulão, este é aquele azul que vocês já conhecem do meu Toledo e do meu Onda, se bem que o meu Onda como foi pintado já há bastantes anos, o azul já está um bocado mais comido e já parece só azul escuro, mas o azul era exatamente este, em que quando está pouco sol, parece este assim, este género de azul escuro, quando incide assim o sol, ele dá assim ares de um azul mar, aqui mais já parece um roxo, faz vários, conforme está o sol e vai anoitecendo, ou está dia, ou está a escurecer e tal, o carro vai tendo várias tonalidades, esta é uma referência de azul que eu tenho no meu Toledo, tenho no meu Onda e claro, agora apliquei no meu saxo. Vocês devem estar a perguntar, faltam as jantulas brancas? Estas são as de origem, de andar na rua, mas não, não falta, estão ali as jantulas brancas, eu até vos posso mostrar melhor, está ali a jantinha branca, eu tenho aqui agora o carro ainda cheio de material, vou levar agora ao Nelson da DRP, por isso é que este, tanto o carro, este vídeo e tudo, foi tudo feito a correr, o Gilmar, o próprio Gilmar que pintou o carro, isto é meu, isto assim há pressa, isto não fica como eu quero, e se diz, Gilmar, pinta o carro meu, pinta o carro, tanto que o carro nem foi polido ainda, ele gosta de passar uma polidelazita no fim para o carro ficar mesmo perfeito, o carro nem foi polido, o carro nem foi limpo, vocês estão a ver, o carro está todo branco, está todo sujo ainda, o carro nem foi limpo, digamos que foi uma pintura a correr porque a gente tem que agora fazer a parte da mecânica, suspensões, travagem, transmissões, óleos, filtros, o Nelson tem muita coisa para fazer ainda, aproveito que abri a mala para vos dizer que a pintura foi total, o carro foi todo desmontado, tiraram portas, tiraram mala, tiraram vidros, tiraram tudo, a pintura foi toda feita no exterior e no interior, se vocês virem aqui, o interior das portas está tudo pintado, aqui, não veem, olha aqui, o carro nem foi limpo ainda, está todo sujo, está cheio de pó, aqui todo por dentro, tudo à maneira, não liguem, há desarrumação, eu ando com o carro aqui, tudo sujo, as rodas, tudo, deixa-me só abrir aqui o capô, a única coisa, a única coisa que não foi pintado, vocês já estavam à espera, é a parte aqui do cofre, mas ainda assim, foi pintado o máximo que deu, o máximo que deu, ainda falta prender aqui o forro, está aqui todo a abenar, resumindo, agora, o carro vai para a DRP Performance, vai fazer a mecânica e vamos rezar para que esteja tudo pronto para o autódromo, a pintura, no meu ver, está espetacular, não sei se desildi a algum de vocês queriam uma cor mais folclórica, pá, mas eu tenho que ser fiel às minhas, às minhas origens, eu gosto de azul com jante branca, e pá, e no meu ver, malta, o carro está com um tom espetacular, está mesmo muito nice, agora o sol parece que está a abrir, eu no final do vídeo vou deixar ali, vou pôr o carro ali mais a levar com o sol para vocês terem uns takes com mais, com mais sol, o carro ainda, como eu estava a dizer, não está acabado, depois do estoril, eu vou levar ao gilmato para corrigir uma ou outra imperfeição, dar uma polidelazita, mas, mas malta, digo-vos já, no geral, não nota assim grandes falhas, para o tempo que foi, para a velocidade que o Gilmar ali chou, pintou e desmontou, não me posso queixar, não me posso mesmo queixar, o carro está com uma qualidade brutal, malta, vou deixar o link da CP Automotive, foi quem patrocinou a pintura, quem está a patrocinar o cup, a oficina do Gilmar trabalha com a CP Automotive, portanto desmontarem a ajudar um, estão a ajudar outro, fica tudo bem família, passem por lá, deixem o vosso like, se quiserem pintar assim, já sabem que o homem desmonta tudo e fica bem feito, com mais tempo, ele já me disse que não faz mais nenhum carro assim, tem que ser com mais tempo para ficar mais legal, porque ele é brasileiro, mas no meu ver ficou muito, muito, muito correio, eu agora vou deixar o carro no Nelson, porquê? Porque eu vou de férias para lá Espanha, vou deixar para lá Espanha, vou estar esta semana de férias em Espanha e vou deixar o carro no Nelson, a fazer a mecânica toda, a preparar tudo e eu vou chegar no dia 27 à noite, vou pegar no carro à noite e dia 28 vamos estar no Estoril, todos juntos, apareçam lá e apareçam lá porquê? O carro não vai assim para o Estoril, ainda vamos fazer uma coisa, eu agora vou levar o carro ainda a um sítio, ou melhor, vai para o Nelson, mas vai lá uma pessoa fazer umas coisas, por isso malta, apareçam no Estoril, dia 28 vou estar lá com o meu Cup, vai estar lá o Carlos com o M5 dele, vamos andar todos, o Carlos diz que eu posso andar com os meus subscritores no M5, vou andar com os meus subscritores no Cup e o Miguel Mota disse-me que eu vou poder andar com um ou dois subscritores no Civic Type R corrida dele, e isso não posso comprometer porque ele pode fugir, com o que disse, ao carro avariado, ao carro corrida, mas em princípio, malta, vamos ter 3 carros para andar lá, atentos ao meu Instagram que eu vou postando lá tudo, a box, tal, as horas, vou postando lá tudo, agora fiquem bem, vou-vos deixar mais uns takes do meu novo sax, para mim está novo, para mim está novo, espero que curtam, um grande abraço malta, muito obrigado por estarem aí e um grande gás! para finalizar moços, puta de carro, moço, cá puta de carro meu, porque é que eu não tenho um carro daqueles meu, Foda-se! Foda-se! Foda-se!